Olá galera, aqui é o Dioji do canal PCD em Ação e hoje trazemos boas notícias. Está afim de comprar um carro zero? Quer saber como? Siga a gente até o final desse vídeo que vamos esclarecer você nessa boa notícia. Final de ano, um dinheirinho extra chegando, querendo trocar de carro, é momento de você dar entrada então e adquirir o seu carro com isenção de imposto. Então vamos lá. Como vocês sabem, nós aqui abordamos vários temas, não só específicos aos PCDs, aos deficientes, mas também a toda a família, toda a cadeia que abrange as deficientes. E recentemente alguém me perguntou, a minha mãe fez tratamento de câncer de mama, ela teria direito aos descontos na compra do carro zero? Sim, a resposta é exatamente sim. Obviamente que em cada caso os descontos são diversificados. Tipo, no meu caso eu tenho o IPI, o IOF, o ICMS e o IPVA. Haja vezes que eu tenho sequela de polio desde criança e faço uso de muleta para locomoção. No caso de uma paciente que fez o tratamento do câncer de mama ou ainda está fazendo, que tem o laudo médico todo direitinho, ela terá desconto do IPI, do IOF e do IPVA. Nesse caso não contempla o ICMS, porque a maioria das vezes é não condutor ou tipo de doenças pré-existentes. O ICMS, infelizmente os estados têm autonomia de gerir sobre a questão de impostos, eles não contemplam esse tipo. Mas já é um grande avanço, hoje a variação do IPI, ele vai de 2% a 8%. Isso eu estou falando de carros nacionais. E eu não sei como é que funcionaria de carro importado, confesso a vocês que o meu conhecimento pequeno, ele abrange somente os carros nacionais. Então vamos lá, o IPI ele vai variar de 2% para carros mil, os chamados carros populares, a 8% que são carros com motorização mais avançada, uns carros mais bem estruturados. Então eu deixo a dica, não vale a pena comprar um carro popular, um carro mil, porque apesar do desconto, mas serão apenas 2%. Então um carro com motorização de 1.4, digamos assim, para cima, ele já contempla 8% de desconto. Então você vai comprar um carro com motorização melhor, pelo preço do carro mil. Então fica a dica. Como eu posso fazer de hoje? Então se você é paciente do câncer de mama ou fez o tratamento, você vai juntar lá o do médico, você vai juntar toda a documentação pessoal e dar entrada em alguma, vamos dizer assim, eu não sei de que cidade você fala, então as concessionárias próximas, lá tem todo um formulário que vai te explicar. Você vai ter que dar entrada na Receita Federal para isenção dos impostos, né? Você vai ter que entrar na Secretaria do Estado de Fazenda do seu estado para requerer a isenção do IPVA e juntar a documentação médica para apresentar na concessionária que sempre, quase todas que eu conheço, elas fazem esse acompanhamento. Às vezes elas têm alguma empresa, algum escritório que faz acompanhamento dessas isenções, tem muita gente que presta esse tipo de serviço, não é coisa muito cara e interessante que eles vão te instruir corretamente o que for fazer. Mas se você não quiser contratar, você mesmo pessoalmente tem o direito de passar. Obviamente vai dar um trabalhinho a mais pela falta de conhecimento, né? Mas você consegue também. Mas o que a gente deixa indicado aqui, procure alguém que conheça, que entenda e você vai ter um resultado mais satisfatório. Então, querido, tratamento de câncer de mama, você paciente, com certeza tem o direito sim de comprar carro com isenção de imposto, tá? Existem vários tutoriais que notificam, mas nós vamos deixar no link abaixo também os nossos contatos. Se você quiser uma dica mais precisa, quais são os passo a passo certinho, a gente encaminha para você, tá? Com todo carinho, com todo crescimento. Só não podemos dar sequência em atendimento, porque não é esse o nosso foco e não temos condições de fazer isso fora daqui onde eu estou. Então, nós não prestamos esse serviço, fica claro aqui, mas nós podemos dar o passo a passo, aonde tem que ir, como é que tem que fazer, quais os documentos tem que juntar. Só você escrever nos comentários o que você deseja, dar seu contato de informação, nós mandamos por e-mail sim, tem todo um manual, uma sequência do governo federal, que explica da Receita Federal. Nós temos essa coletânea dessas informações e podemos encaminhar para você, tá bom? Então, você que chegou até aqui e viu que esses vídeos contribuem com conhecimento para você, se inscreva, ajude-nos a propagar, a sermos um canal divulgador de fatos simples, porém, de muito interesse da comunidade, tá bom? Se você não sabia mais dessa, está sabendo agora, clique aqui no link, dá o seu joinha, dá o seu gostei, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo.